Luziânia nesta tarde de quarta-feira foi sacudida por um homicídio, homicídio que aconteceu mais ou menos aqui nesta rua. A história é a seguinte, ela era a parceira dele algum tempo, mas segundo algumas informações já havia recebendo algumas ameaças e hoje essa ameaça se concretizou. Ela levou a criança na escola, filho de fruto desse casal, levou essa criança de cinco anos na escola e estava retornando, Rafael. E exatamente aqui, na frente de um estabelecimento comercial, aqui ainda podemos verificar pequenas marcas de sangue. Ele chegou na vítima e disparou, segundo as informações, dois tiros no tórax, vindo infelizmente a cometer essa tragédia, onde Vânia Araújo foi vítima, sendo levada rapidamente aqui para o pronto-socorro aqui de Luziânia. Mas chegando ali, infelizmente, foi constatado o óbito dessa jovem senhora de apenas 25 anos. Aqui no local foram encontradas cinco cápsulas defragradas calibre .32. Também, segundo algumas informações que estão circulando aqui na cidade, é que quem cometeu este homicídio foi um empresário aqui no local. E também, segundo algumas informações que estão circulando, ele deixou uma carta dizendo que iria também cometer um suicídio. Ele teria tentado suicídio aqui nesse mesmo local. Ele teria se escorado aqui próximo da porta e tentado por quatro vezes defragrar essa munição. E falhou. Ele acabou, então, fugindo do local. Você presenciou aqui essa situação? Eu vi quase todo o fato, né? Eu só não vi o começo, o jeito que ele abordou ela. Mas o resto, eu estava da porta ali. Até me escondi na hora, medo, na hora que ele encostou na porta, tentando se matar. Na hora que ele abordou ela aqui, ele descarregou cinco cápsulas, ela estava defragada. Já de cinco cápsulas tinha disparado. Daí, quando ele encostou na porta tentando se matar, ele tentou, deu umas três, quatro puxadas, refaiou o revólver, daí ele virou pro lado dela e deu mais umas três, quatro puxadas. Aí, funcionou mais uma. Daí, ele saiu correndo pra baixo. Tentei ligar pro posto de saúde, mas na hora de ser nervoso, você não consegue fazer nada na hora. Daí, o pessoal já tumultuou ali, já encostou no carro, ajudamos a apanhá-la no carro e levou pro posto. A criança estava junto? Não, a criança, ela tinha, acho que, acabado de deixar, ela estava até com a brusa do piazinho. A brusa ficou tudo cheio de sangue, né? A brusa estava enrolado nela. Você já conheceu o casal? Sim, o Felipe é antigo, o pai dele, o Zé Márcio, é antigo, de Louisiana, se conhece, desde criança. Faz muito tempo que conhece um cara calmo, um cara pacato, não sei o que aconteceu dele fazer isso aí. Um grande susto. Vixe, marido, eu fiquei tremendo umas duas horas aí. Neste momento, o IML de Campo Morão chegando aqui ao posto de saúde do município aqui de Lusiânia para já fazer, então, os procedimentos do IML. Muita gente aqui na frente do posto de saúde. Nessa tragédia que aconteceu hoje, no período da tarde, aqui no município de Lusiânia. A situação ocorreu aí por volta das uma hora da tarde. A situação trata-se de um cidadão bem conhecido na cidade, um empresário. A princípio, ele efetuou dois disparos de arma de fogo na região do Tórax. Vindo a óbito aí a senhora Vânia, que era uma ex-amásio, né? Inclusive, os dois têm um filho juntos. E, infelizmente, aí aconteceu a situação. A princípio, aí houve uma desavença entre o casal. Já vem ocorrendo há algum tempo. É uma situação bem complicada, né? Envolve toda a família aí. A cidade de Lusiana, a cidade pequena, onde todos conhecem todos, né? Infelizmente, aí aconteceu a situação. A cidade de Lusiana, a cidade de Lusiana, a cidade pequena, onde todos conhecem o casal. O que é isso?